Sabe-se que o sangue encontrado no apartamento da Torreira, onde ocorreram os encontros amorosos, não pertencerá a Mónica Silva. Estará a investigação num impasse. A equipa de reportagem do Linha Aberta Volto ao Terreno tem informações em primeiríssima mão. Boa tarde, Joana Corte Real. O que é que nos podes contar do que apuraste ontem, hoje e tantos dias em que acompanhas esta investigação? Ora, agora, cinco meses após o desaparecimento de Mónica Silva, a Polícia Judiciária volta a recolher amostras de ADN. Desta vez, de Sandra Silva, a irmã, e da sobrinha, filha de Sara, que tem hoje 15 anos. Ora, o Linha Aberta sabe que a Polícia Judiciária não voltou a esta casa, só esteve, de facto, no dia em que o Linha Aberta assistiu a essas perícias, obviamente aqui do exterior, quando os técnicos do Laboratório de Polícia Científica recolheram então essas provas que podiam determinar o que é que tinha acontecido então a Mónica Silva e a família acredita porque a Polícia Judiciária garante ter novas provas do crime, e falamos dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, que receberam novos resultados das perícias efetuadas. Ora, estas novas amostras da ADN recolhidas a Sandra Silva, a outra irmã de Mónica Silva e a sobrinha, neste caso filha de Sara, foram recolhidas há duas semanas. E de acordo com a família, a Polícia Judiciária detectou então vestígios de ADN semelhantes ao das gêmeas, neste caso Sara e então Mónica, nesta casa onde nos encontramos, onde Mónica Silva vivia com os filhos. E então decidiram recolher então novas amostras. Neste caso então foi recolhida saliva a Sandra Silva no salão da qual Sandra Silva é proprietária. E em relação à sobrinha, ela estuda em Ovar, ela tem 15 anos, estuda em Ovar, e ela terá vindo então, e falamos há duas semanas, de Ovar para esta reja de comboio. E a Polícia Judiciária esperou-a então na estação. E dentro da viatura dos inspectores da Polícia Judiciária foi recolhida saliva da sobrinha de Mónica Silva, filha de Sara, que tem então 15 anos. Tanto Sandra Silva como a sobrinha, isto foi-nos dito realmente pela família, nomeadamente pela Sara Silva com quem estivemos esta manhã à conversa, tanto a sobrinha como Sandra Silva chegaram a pernoitar várias vezes nesta casa. Portanto, estas novas amostras de ADN foram recolhidas então há duas semanas, cinco meses após o desaparecimento de Mónica Silva.